Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Seves Ribeiro. Hoje temos como convidado Vítor Reis, arquiteto, ex-vereador da Câmara Municipal de Lisboa entre 1985 e 89 e também entre 97 e 2001. Foi deputado à Assembleia da República entre 2002 e 2005, eleito pelo PSD. Entrou para o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana em 1990. Em fevereiro de 2012 foi nomeado presidente do Instituto, cargo que ocupou durante quase seis anos até novembro de 2017. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Em 2005, o governo de José Sócrates aprova em Conselho de Ministros um programa que tinha como objetivos, entre outros, e estou a citar, a reestruturação da administração pública visando uma racionalização das suas estruturas centrais e promovendo a descentralização de funções. Durante esse processo foram extintos o Instituto Nacional de Habitação e o Instituto da Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, mais conhecido por IGAP, e é criado o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ou IRU. Para que é que serve o IRU? O IRU serve como o instituto que tem por missão aplicar e conduzir as políticas públicas no setor da habitação. Portanto, desde fazer a gestão de um parque habitacional, que suponho que neste momento terá cerca de 15 mil habitações, até fazer a gestão dos programas de apoio através de subsídios de renda, até aos programas relacionados com as operações de relojamento, até realizar estudos sobre a situação da habitação em Portugal e apoiar o Governo e informar o Governo sobre essas realidades e as necessidades que possa haver em termos legislativos. Isto são algumas coisas que fará muito mais. Segundo o INE, o Instituto Nacional de Estatística, em 2015, havia cerca de 6 milhões de habitações em Portugal. Destas, apenas 2% eram habitação social. Dentro desta categoria, o IRU tinha 0,2%, portanto 13.860 fogos, estamos a falar em 2015. As restantes casas pertencem a outros organismos públicos, como governos regionais, esquemas municipais, por exemplo. Estas casas foram feitas para quem? A esmagadora maioria dessas casas foram feitas para o relojamento de famílias que viviam em condições degradadas. A esmagadora maioria da produção de habitação em Portugal, desde que existem políticas públicas, mais exatamente desde 1918, foi quando foi publicado o primeiro diploma que se pode considerar que instituiu uma política pública de habitação em Portugal, o essencial dos investimentos públicos na habitação foram para, naquilo que tem a ver com o parque de habitação social, foram para o relojamento daquilo que são chamados os bares de barracas. Isso é o essencial. Incluindo, por exemplo, o programa especial de relojamento, a seguir em 1993, que teve dezenas de milhares de pessoas que foram relojadas. Se nós olharmos àquilo que é hoje o Parque do IRU, nós temos desde bairros que foram construídos no âmbito dos programas das casas de pescadores, das casas do povo, estamos a falar de coisas dos anos 30, 30, 40, bairros de casas de rendas económicas, por exemplo, que serviram para fazer relojamentos, como foi o antigo Bairro das Melhocas ou Bairro da Bélgica, ainda nos anos 40 e 50 do século passado. Tudo esses dois bairros, eram os dois maiores bairros de barracas na altura, na zona do que é hoje o Bairro de Santos, na zona do Rego. Tem casas que são provenientes das operações de sal, tem casas que são provenientes das operações de relojamento das cheias de 1967, ainda tem casas dessas, tem casas que são provenientes da chamada promoção direta do Estado, feita por, então, fundo de fomento de habitação, e, portanto, esse conjunto, essa composição é muito heterogénea, há uma grande diversidade, por exemplo, a Vila Nova de Santo André, em Santiago do Cacém, proveniente do Gabinete Área de Sines também, mas esse não é propriamente um bairro construído para relojamento, esse foi um bairro mesmo construído para atrair pessoas, quando foi da área de Sines, da implementação da área de Sines, e, portanto, um pouco, digamos, há uma grande diversidade no parque habitacional. Mas a habitação social, pelo menos todos esses casos que estão a dizer, parecem ser pessoas das classes mais baixas. A habitação social é para os mais pobres dos mais pobres só? Há tudo, vamos ver, é assim. É importante perceber que, quando existe uma enorme inércia nos processos daquilo que são as chamadas atualizações dos rendimentos das famílias, nós em Portugal, felizmente, temos um sistema que é chamada renda apoiada, que já teve outras formulações, mas que já existe há muitos anos. Vamos falar sobre isso mais antes. Calcula os rendimentos e calcular rendas em função dos rendimentos das famílias. Mas para este sistema funcionar, é preciso que regularmente se peça às famílias os rendimentos para fazer as atualizações. Ora, o que sucede no caso dos bairros do Iru, é que há bairros onde, durante 40 anos, não foi feita qualquer atualização desses rendimentos. Resultado, famílias realojadas em 1974, 75, 76, chegaram a 2012, 13, 14, a pagar rendas de 1,5€, 2€, 2,5€, que nunca foram atualizadas. E, portanto, essas famílias eram famílias carenciadas quando foram realojadas nos anos 70. Então, felizmente são famílias que, ao longo destes 40 anos, a sua vida melhorou, os seus rendimentos melhoraram. Nós tivemos surpresas, verdadeiras surpresas, quando, ao fazer o processo de atualização de rendimentos nos bairros de Guimarães, por exemplo, um dos casos onde as rendas não eram atualizadas há 35 anos, nos apareceram famílias com rendimentos líquidos mensais superiores a 3.000€. E não foi nem uma, nem duas, nem três, foram muitas. Que levou a uma situação verdadeiramente explosiva, porque quando fomos aplicar as rendas em função desses rendimentos, as rendas passaram de 2€ para 400€. Vamos falar, então, sobre isso. E, portanto, esse é um dos problemas que, se o mecanismo de atualização dos rendimentos não é aplicado, leva a que os bairros, que deveriam ser essencialmente destinados a essas famílias, permaneçam numa situação de total imobilismo, não há mesmo mobilidade. E, portanto, esse torna-se um problema a prazo, porque não é que nós devamos tirar as pessoas das casas porque melhorar as suas vidas, as pessoas devem ter a liberdade de escolha, mas se não houver mecanismos de aplicação da própria lei, começamos por ter, inclusive, uma situação profundamente injusta, que é aplicamos aos novos contratos a lei, mas aos velhos não o fazemos. Resultado? Ficamos no mesmo prédio, no mesmo andar, em dois apartamentos distintos, mas iguais, duas famílias com, uma, com rendimentos muito superiores a pagar uma renda inferior, e outra, com rendimentos inferiores a pagar uma renda superior, criam-se destruções e injustiças destas. Portanto, se a lei for aplicada, se a atualização de rendimentos for feita com regularidade, o sistema funciona na perfeição. O sistema parece-me ser um sistema... Podemos depois discutir se pondermos mais umas situações ou outras na lei, que a lei sofreu ligeiras alterações ao longo dos últimos anos. Mas, independentemente disso, a questão central é aplicar-se ou não a lei. Se a lei não é aplicada, surgem imediatamente situações de injustiças, porque qualquer novo contrato não tem outra forma de ser aplicada senão com a lei. Vamos falar, então, exatamente sobre a lei. Enquanto que os outros ficam numa situação de, digamos, imobilista, imobilizada. Em 2009, foi então iniciada essa atualização do valor das rendas de que o Vítor está a falar, de quem habitava casas do Iru, por todo o país, aplicando pela primeira vez e de forma continuada uma lei que já existia desde 93, como... No caso do Iru. Sim, 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 no caso do Iru. No caso do Iru. Até essa altura, a maior parte dos inquilinos no Instituto, como o Vítor estava até a explicar, pagavam a mesma renda há 20 anos, 30 anos, por vezes até mais. O Vítor foi nomeado Presidente em 2012, portanto, pouco depois, 3 anos depois, do início deste projeto, digamos assim, pelo então Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Quando entrou, o valor arrecadado com rendas no ano anterior, em 2011, tinha sido de cerca de 3,8 milhões de euros. Quando abandonou o cargo, em 2017, era de 10,6 milhões de euros, quase 3 vezes mais. Foi nomeado para transformar o Iru num Instituto Público Lucrativo? Não. Não de tudo. Aliás, a questão da atualização das rendas não tem a ver com ter ou não ter lucro. Tem a ver com aplicar a lei para que as pessoas sejam todas tratadas em pé de igualdade. Quando eu iniciei... Mas no relatório de atividades e contas de 2013, está escrito até na realidade que uma das ações que foram feitas para melhorar um problema de tesouraria que era mau, até está escrito que daí a seis meses não haveria dinheiro para pagar salários. Estimava-se que o déficit de tesouraria ascenderia a 7 milhões de euros no final do ano. E uma das ações foi empreender a atualização extraordinária das rendas do parque habitacional tem vindo a ser sistematamente contestado judicialmente e que isso seria um problema de tesouraria. Não, não, não. Está escrito isso no relatório de contas das matérias. Não, não, não. Mas está a interpretar de forma distorcida o que lá está escrito. Eu vou explicar. O Iru, enquanto senhorio, dos bares de habitação social, tem obrigações de realização de obras e de conservação das casas. Para tal precisa de dinheiro. E o que é que aconteceu? Como não havia dinheiro, foi-se pedir dinheiro emprestado ao Banco Europeu de Investimentos. Ora, quando se vai pedir um empréstimo, tem que se amortizar o empréstimo. E, portanto, isto criou um serviço de dívida que obrigava o Instituto a, a cada semestre, fazer o pagamento da correspondente prestação. A dada altura, precisamente devido à situação financeira do Instituto, que isso sim está retratado e bem nesse relatório de 2012, quando eu iniciei funções, não haveria dinheiro para pagar salários daí a seis meses. Mas não foi a atualização de rendas que me ajudou a resolver o problema. Foram muitas coisas. Corte de despesa. Mas incluindo a atualização de rendas? Não, porque a atualização de rendas só teve verdadeiramente efeitos três anos depois, quatro anos depois. Portanto, nunca teria sido a atualização de rendas a solução do problema financeiro do Instituto. Mas a atualização de rendas era a questão central para dar sustentabilidade à manutenção e conservação do parque habitacional do Instituto, que é necessitário. Eu chamo a atenção, o Instituto tem duas grandes componentes de atividade. Tem uma questão do seu parque habitacional, mas tem outra que é de financiamento, conceder empréstimos. E o que aconteceu em 2012 foi que havia 123 milhões de euros de empréstimos concedidos às mais diversas entidades, cooperativas, empresas privadas, em que eles estavam em dificuldade, não conseguiam vender as casas. E não reembolsavam o Instituto dos empréstimos concedidos. Aliás, a rotura de tesouraria com o Instituto. Estava a ter nessa altura, resultava da área de financiamento e não da área de gestão do património de habitação social. Portanto, é bom perceber que nem a atualização de rendas foi feita para, por o Instituto a dar lucro, nem sequer o objetivo era por o Instituto a dar lucro. Mas era que fosse autossustentável. Nem tão pouco foi a solução. Mas era que fosse autossustentável? É um objetivo? Era um objetivo? É um objetivo de qualquer política pública conseguir sustentabilidade financeira para poder ser perseguida. Mas não é para isso que servem os impostos, por exemplo, para pagar as políticas públicas? Com certeza, mas a política de gestão do Parque de Habitação Social do Iro é deficitária. Eu quero chamar a sua atenção que mesmo com as rendas atualizadas, os custos não estão a ser totalmente cobertos para as receitas de rendas. Há um déficit, há um gap. Sim, mas a minha pergunta é se isso não deve ser então coberto pelos impostos, pelo Orçamento do Estado, por exemplo? É coberto pelo conjunto de receitas, sejam elas provenientes das dotações do Orçamento do Estado, sejam elas provenientes da própria atividade do Instituto. Agora, a gestão de um Parque de Habitação Social, quando há um sistema de renda, como é a renda apoiada, das duas uma, ou as famílias que vivem nessas casas são famílias com bons rendimentos e, portanto, podemos ter rendas altas, ou, que não é o caso, sendo famílias com baixos rendimentos, as rendas são baixas, logo, a gestão torna-se necessitária. Ora, se reparar, uma das coisas que aconteceu nos seis anos em que eu estive à frente do Iru, foi que houve cerca de 1500 casas desse Parque de Habitação Social que estavam ao abandono, que foram atribuídas a novas famílias. 80% dessas novas famílias que entraram para essas casas pagavam rendas inferiores a 20 euros. Portanto, não havia sequer qualquer perspectiva desse tipo de lucro porque nem sequer isso era nem razoável nem possível. Nem sequer era um objetivo. Mas a minha pergunta novamente é faz sentido que um parque habitacional de um Instituto Público de Habitação seja, ou que se tende que ele seja gerido de maneira autossustentável em que as rendas pagam por exemplo a manutenção do seu parque ou o que faz sentido é que os impostos que são pagos por outras pessoas ou por todas as pessoas deste país sejam utilizados para que essa manutenção possa ser feita. não confundamos as coisas. É uma pergunta ideológica na realidade, isso faz sentido ou não? Faz sentido em qualquer política seja ela de saúde, de segurança social, de habitação, seja ela até de outra área qualquer de educação, que se procure que na gestão dos recursos que estão disponíveis em primeiro lugar as receitas da própria atividade tentem cobrir as despesas e depois então os impostos e o orçamento de Estado cobrirão o remanescente. Agora, na habitação estão, mas é evidente que estão e aliás ainda por cima nestes últimos anos a situação até se agravou do ponto de vista de déficit conforme sabemos à conta das cativações que aliás no Instituto nós sentimos-las. Uma das coisas que eu senti a partir do momento que houve a mudança de governo em 2015 em final de 2015 foi um claro aumento da pressão do Ministério das Finanças do ponto de vista de cativações. Agora... Que lhe disse não pode utilizar este orçamento? Por exemplo, quando eu saí do Instituto eu tinha 18 milhões de euros parados. Ok? Que eles não deixavam gastar. Que eram parte do orçamento inicialmente mas que não... Que eram parte da receita da atividade do Instituto e que devia ter sido destinado às obras de reabilitação dos barros sociais e que eu sei que um mês depois de eu ter vindo embora o Ministério das Finanças levou o dinheiro todo. Portanto, não ficou um cêntimo desse dinheiro no Iru. O que significa que é um processo reparo de descapitalização do Instituto criando obviamente problemas à manutenção e à conservação dos próprios bairros. Daí, muitas das obras que estavam previstas realizar e que havia um plano para a realização de obras porque havia de facto um parque habitacional muito degradado não estão a acontecer. Agora, deixe-me voltar só atrás à questão dos bairros de habitação social. Pode ser do Iru, pode ser de uma Câmara Municipal, pode ser de uma Misericórdia, pode ser de uma qualquer instituição sem fins lucrativos. A partir do momento que a nossa lei nacional impõe que se aplique a renda apoiada, nós estamos esperando. Que é calculada tendo em conta o rendimento, o número dependente, etc. Nós temos uma variável absolutamente incontrolável que é nós não sabemos se o rendimento de uma família hoje é X, amanhã é Y, se vem uma crise económica, aumenta o desemprego e os rendimentos descem e as rendas descem. Portanto, os parques de habitação social de qualquer instituição pública está sujeito a este imponderável e, portanto, na maior parte dos casos não é financeiramente sustentável. Tem que haver sempre uma cobertura por parte dos orçamentos dos municípios, do orçamento de Estado, do que for. Em 2012, quando o Vitor passou a presidente do Iru, a média das rendas de habitação social era de mais ou menos 30 euros, segundo um relatório do Iru. Do Iru. Sim. Em fevereiro de 2016, a média tinha passado para mais de 70 euros, portanto, mais de outubro. Promover esta atualização durante a maior crise económica e financeira das últimas décadas, com uma intervenção externa, por exemplo, da Troika, não significou aumentar ainda mais as carências habituacionais dessas pessoas? Fará sentido a sua pergunta se a essas pessoas não estivesse a ser aplicada uma renda de acordo com o rendimento? Mas que muita gente dizia que não era justa, não é? Por exemplo, o provedor de justiça em 2008 tinha dito que não era justo o cálculo das rendas, a Assembleia da República por quatro vezes em 2011 com projetos de lei do Bloco de Esquerda, PS, PS, PS e CDS. Deixe-me falar para as pessoas também saberem. Bloco de Esquerda, PS, PS e CDS aprovaram projetos de solução dizendo que o cálculo não era justo. não teria sido feito sentido sendo que isto era reconhecido que a lei não deveria ser alterada esperar que essa lei fosse alterada antes de começar a atualização das rendas? Está-se a esquecer de um pormenor. A atualização das rendas que foi feita foi escalonada ao longo de três anos. Foi faseada, não é? Foi faseada precisamente para que imagine alguém que tinha uma renda de 10 euros e a renda passava a 100 os 90 euros de diferença eram divididos por três e portanto havia um aumento de 30 euros a cada ano desses três anos. Portanto, nunca a renda foi aumentada de um valor para o outro num momento para o outro. Portanto, foi sempre escalonada. Segundo, precisamente porque havia esse conjunto de reparos nós tomámos a iniciativa de apresentar as propostas que iam ao encontro precisamente dos reparos do provedor de justiça tanto que em 2014 o Parlamento aprovou uma lei que sanou todas essas dúvidas e situações. Mesmo assim houve quem continuasse a dizer que o sistema era injusto. Já com esta maioria a lei voltou a ser alterada em 2016 e as mesmas pessoas continuam a dizer que a renda é injusta. E é injusta? Não, não é. Ouça, não o era antes não o era em 2014 agora quando nós nos colocamos no lugar de alguém que durante anos pagou uma renda de 3 euros e de repente é confrontado a dizer desculpe lá mas a sua renda vai ter que subir para 100 é óbvio que as pessoas vão sempre reagir de forma negativa porque tinham uma expectativa errada mas tinham essa expectativa e é legítimo respeitá-la mas uma coisa é respeitarmos a expectativa outra coisa é percebermos o que é que a lei nos determina que seja feito. O problema no caso do Iru e não foi no caso do Iru houve muitos municípios em que esta situação também se verificou foi que durante décadas não se aplicou a lei e portanto o resultado foi que se criou nas pessoas a expectativa que iriam ficar para o resto da vida com aquela renda. Mas segundo dados apresentados pelo próprio Iru e pelo Vítor na Assembleia de República em março de 2016 até essa data portanto até março de 2016 talvez até tenha sido até final de 2015 não tenho a certeza mas foi apresentado nessa altura 826 famílias tinham devolvido a chave da sua casa ao Iru durante esse processo nenhuma dessas famílias entregou a chave porque não conseguia pagar a renda? Nenhuma Nenhuma? Nenhuma posso lhe assegurar que todas essas famílias já tinham casa noutros lados em alguns casos há mais de 20 anos não tinham devolvido as chaves vou lhe dar o caso mais flagrante em Almada ok? O plano integrado da Almada que foi onde nós tivemos um dos maiores maior quantidade de fogos que ficaram vazios que ficaram vazios precisamente por pessoas que nos vieram entregar as chaves era uma espécie de bairro de férias da costa da Caparica em que muita gente que foi realojada nesse bairro nos anos 70 e 80 entretanto a vida delas mudou mudaram-se para outros locais do país e não devolveram as chaves mantiveram a casa porquê? pagavam uma renda de 5 euros 6 euros e mantinham foi ver individualmente todos os casos claro que fomos ver um a um evidente não e ninguém se queixou de que renda estava mais alta porque não é isso que os movimentos de habitação dizem por exemplo mas o que os movimentos de habitação dizem dizem no da lei de 93 dizem no da lei de 2014 dizem no da atualização em si que a atualização fez com que pessoas deixassem de poder pagar eu vou lhe dar este exemplo que eu acho que é um exemplo que retrata bem o pandemónio que este tipo de situações criou em 2013 descobrimos que uma casa num bairro nosso em Aveiro estava ocupada por pombos a casa tinha virado um pombal surpresa surpresa das surpresas quando nós vamos verificar o que é que se passava com as rendas as rendas estavam em dia mas isso é representativo do resto é representativo nem toda a gente tinha uma casa ocupada por pombos claro que não aliás ao que sei houve dois ou três casos desses mas entre pessoas que tinham que não viviam nas casas mas que mesmo assim continuavam a pagar as rendas apesar de terem mudado para outros lados até pessoas que em resultado da própria atualização de rendas optaram para ir viver pelas casas que era delas porque muitas destas pessoas entretanto também construíram a sua casa fizeram a sua casa o que aconteceu foi que as rendas eram tão baixas tão baixas tão baixas que de facto compensava a qualquer pessoa para manter aquela casa de habitação social e continuar com a sua vida tinham duas casas não conheçam não tenho ilusões sobre isso aliás nós vimos os casos um a um porque quando se fala com os movimentos de habitação eles dizem uma história diferente dizem que não dizem que houve pessoas que entregaram a chave porque não iam conseguir pagar eu desafio a que me apresentem um exemplo porque nunca o fizeram nós nunca tivemos nenhuma família que nos tenha entrega chaves porque não tinha condições de pagar a renda porque não há nenhum sítio deste país com as rendas tão baixas como as do Iru não vale a pena mistificar isto a questão aqui não é essa a questão aqui é que em resultado de quase abandono de gestão que durante décadas primeiro o Fundo de Fomento depois o IGAP depois o Iru tiveram relativamente a este parque quando nós decidimos passar as casas a pente fino uma a uma fazendo como solicitando ao agregado familiar que nos apresentasse o rendimento e fazendo processos de fiscalização e verificação foi aí que veio o ó de cima uma realidade que nós próprios desconhecíamos e aonde conforme lhe digo não foram só 800 foram 1500 foram 1500 sendo que inclusivamente havia casas que estavam devolutas este caso que eu lhe referi dos pontos em Aveiro o que é espantoso é que nós depois na altura ainda tentámos saber do paradeiro daquela família e não conseguimos descobrir e temos a consciência na altura ficámos com a percepção de que há pelo menos 4 anos que as famílias não viviam na casa é resultado das queixas dos vizinhos repare bem os vizinhos queixavam-se o Iru não fazia nada não havia fiscalização ninguém meteu o pé à porta e ninguém foi lá dentro ver o que se estava a passar até aquele dia em que eu dou ordem meteu a porta dentro e é quando há um espetáculo absolutamente medonho porque para as pessoas terem ideia eu sei que esta imagem é uma imagem um bocadinho forte mas imagino que é um bidé um lavatório com lava-louças cheios de fezes de pombos até cima em que pelo chão por todo o lado pelos sofás pelas mesas o que é espantoso naquela casa é que dá a ideia que as pessoas saíram de um momento para o outro de urgência porque a casa está com as colchas com a toalha na mesa com os naprons em cima dos móveis a casa está não foi desmontada portanto é uma casa que está em Iuzu que de um dia para o outro foi fechada alguém partiu um vidro e os pombos aproveitaram-se disso repare é gravíssimo não só do ponto de vista da gestão do próprio instituto ter coisas destas como em termos sociais é inaceitável que as próprias pessoas não tenham o cuidado de ter vindo entregar as chaves quando se foram embora muita gente emigrou por exemplo não entregaram as chaves deviam tê-lo feito e portanto o resultado foi as casas estavam a abandono e portanto aquilo que nós fizemos não foi mais do que deitar mão a coisas que nem sequer tinham uso daí quando eu lhe falo em 1500 casas parece muito mas se olhar para aquilo que são 30 anos de uma situação em que houve um total descontrolo é o que está à vista Durante este processo foram também atualizadas as rendas de famílias que estavam a viver em casas classificadas pelo Iru como estando em mau estado? A atualização de rendas foi feita para todas as casas indistintamente do seu estado de conservação sim E é justo que o Iru aumente as rendas das pessoas quando não cumpre os deveres de manutenção de casas? Depende de quais eram o estado dessas casas em nenhum desses casos as casas estavam inabitáveis posso lhe dizer que há muitos casos complicados de infiltrações para aí fora mas foi precisamente graças a isso que nos permitiu depois acudir atacar e resolver esses problemas Mas acha que é justo que as rendas tenham sido aumentadas antes da manutenção ter sido feita? É uma pescadinha de rabo da boca Acredito porque a pergunta é se não faz uma coisa não faz a outra e não sai disto Isso é assumindo a ideia de que só se consegue fazer a manutenção das casas já falámos isso há pouco se houver dinheiro vindo dessas rendas Não, não é se houver dinheiro é se houver dinheiro porque o problema não é de onde ele vem é que é muito bonito nós dizermos se o dinheiro há de vir do orçamento de Estado mas não vem não vale a pena alimentar ilusões nem o orçamento de Estado nem os impostos nem o atual regime de cativações dá dinheiro para resolver os problemas que nós temos no país em matéria de habitação Vamos falar então sobre... Felizmente no caso do Iru como eu sei no caso de muitos municípios há sustentabilidade financeira hoje em dia para fazer uma boa gestão dos bairros e fazer as obras que eles precisam precisamente para que essas situações de injustiça não aconteçam e as situações de abandono também não ocorram Vamos então falar sobre o dinheiro do Iru Entre 2012 e 2017 foram destinados a obras de reabilitação do parque habitacional do Iru 28 milhões de euros em 2012 10,9 milhões 2013 4,8 milhões 2014 3,2 milhões 2015 3,5 2016 2,3 2017 3,3 Isto é suficiente? Para o tamanho da equipa de técnicos é colossal Porquê? Porque não se esqueça que para fazer uma obra que gostela ou que gostar tem que haver um projeto caderno de encargos o orçamento e depois todo o processo administrativo para lançar a obra e control para conseguir executar obras no montante de 3 milhões de euros é um esforço brutal para a quantidade de pessoas que o Iru tem Ou seja a partir da altura o problema não é o dinheiro que se tem mas o corpo técnico é capaz de dar resposta a essa solicitação Mas é possível contratar mais pessoas ou não? Não, não é pois Porque não há dinheiro Obviamente Eu queria então que falassem exatamente sobre isso Repare, as cativações não são só cativações do orçamento do Estado são também cativações do quadro de pessoal Porque não se pode contratar pessoas sem autorização do Ministério das Finanças é isso? Não se pode contratar pessoas sem autorização do Ministério das Finanças e por os próprios quadros de pessoal do Instituto está limitado não é? Em termos de quantitativos Os valores transferidos do orçamento do Estado para o Iru enquanto o Vitor foi Presidente foi em 2012 7 milhões de euros depois em 2013 2,7 milhões de euros em 2014 16,3 2015 6,1 2016 11,8 2017 10,3 Tendo em conta que o Iru é um instituto nacional responsável pela habitação pública no continente estes valores são suficientes ou não? Não de tudo Como é que se gera isto? Não, não são suficientes Vamos lá ver Nós não devemos misturar as várias componentes da política pública Há componentes da política pública que são exclusivamente sustentadas pelo orçamento de Estado Os chamados as operações a fundo perdido para as operações de realojamento Essas verbas que aí tem das transferências têm a ver uma boa parte também com a chamada porta 65 jovem Ok? Pode explicar o que é que é esse programa? É o programa de subsídio de rendas para os jovens hoje com menos de 35 anos à data com menos de 30 anos Portanto toda a componente da política pública Ok? Essas transferências não se destinavam a sustentar o Instituto no seu funcionamento Portanto é bom perceber uma coisa é o funcionamento do Instituto o seu quadro de pessoal a sua estrutura os seus custos como é que isto é pago Pois outra coisa é como é que nós fazemos a manutenção e a gestão de todos os bairros sociais e nessa componente Outra coisa é como é que nas operações de financiamento a cooperativas a empresas privadas para a construção de custos controlados para a habitação de custos controlados fazemos esse financiamento E depois ainda aos vários programas que na altura era próbita a porta 65 jovem no essencial estes dois o primeiro naquilo que tinha a ver com a componente de realojamento o segundo naquilo que tinha a ver com a componente de subsídio de renda Portanto essas dotações que é até referidas do orçamento de Estado é acima de tudo para estas duas componentes O que é que sobe? O realojamento não sobe nada O problema é que nós Mas alguma vez falou com governos foram durante dois governos como é que isto se faz? Como é que um diretor de um instituto público O problema não tem a ver com isso pede mais dinheiro é assim vai-se ter E o que é que é dito? Vamos ver uma coisa Há um momento em que é feito o orçamento de Estado para o seguinte E portanto esse é o momento que ocorre normalmente entre julho e agosto Esse é o momento chave daquilo que é digamos a alocação de verbas que depois o governo irá fazer nos meses seguintes até ter o orçamento de Estado aprovado no Parlamento Há um caso que eu acho que vale a pena digamos falar dele que é aquele famoso anúncio feito pela Helena Rosetta em 2017 de que ia haver um aumento para 18 milhões de euros no Porta 65 Jovem e no ano seguinte qual não foi a surpresa repetiram o anúncio e quando eu fui ver o valor o valor era o mesmo portanto em dois anos seguidos a verba da Porta 65 Jovem foi aumentada para 18 milhões o que não é normal convenhamos quase que em jeito de brincadeira quase dava para dizer aumentámos de 18 para 17 milhões quer dizer já agora a ironia dava nisto o que acontece é que na dificuldade orçamental em que o país vive há muitos anos eu quero chamar a sua atenção que no caso da habitação o estrangulamento começa em 2008 em 2008 o valor era 28,4 milhões de euros o retrocesso digamos o retrocesso nas políticas públicas para relativamente às dotações para a habitação começa em 2008 2009 2010 e em 2012 o valor que aí tem é para pagar dívidas não é para fazer coisas novas eu chamo a atenção que depois o problema e eu costumo dizer isto de forma um pouco dramática eu confrontei-me com aquilo que se chama o ground zero em termos de políticas públicas de habitação quando chegar ao Iru porque verdadeiramente estava tudo a zeros e pior não só estava a zeros como havia dívidas colossais para pagar e portanto já nem o orçamento do Estado tinha capacidade para suportar isso quanto mais aumentar as dotações e se reparar hoje 2019 estamos na mesma 2018 estávamos na mesma 2017 2016 apesar do fim da austeridade se nós formos ver nestes 4 anos o governo alocou menos dinheiro à habitação do que nos 4 anos da troika do governo de Passos Coelho é mesmo posso lhe garantir que é mesmo por uma razão 2,7% foi o pior ano por uma razão claro mas 2013 toda a gente sabe que ano foi do ponto de vista de todo o país não foi sobre a habitação o que eu estou a querer dizer o que eu estou a dizer sim sim é verdade por uma razão é que nessa altura nós ainda estávamos a falar em tapar o buraco das dívidas que foram deixadas se for ver aquilo que são as transferências do orçamento do Estado para o Euro nestes últimos 4 anos a situação ainda é pior piorou porque de facto as cativações são mesmo um mecanismo violentíssimo que funciona desde 2012 até 2017 quase todo o valor investido em obras de reabilitação veio predominantemente do empréstimo concedido pelo Banco Europeu de Investimento o BEI em outubro de 2017 foi portanto um mês antes do antes do antes do Vítor sair foi anunciada a reabilitação de 17 bairros sociais com investimento de mais 16 milhões de euros vindo do programa Portugal 2020 se não houvesse fundos comunitários não havia política pública de habitação em Portugal neste caso não haveria sim é verdade até porque aquilo que eram as dotações que o Iru tinha para fazer obras por conta e risco foram levadas pelo Ministério das Finanças quando descapitalizaram o Instituto se não fossem as dotações do Portugal 2020 nada estaria a ser feito mas mais podia neste momento estar a ser feito muito mais porque as próprias cativações naquilo que tem a ver com a compartilhação nacional produziram cortes e atrasos nas obras que estão a ser realizadas um dos casos que para mim é flagrante são os bairros de Anos do Castelo em que as obras estão atrasadíssimas como havia um outro conjunto de bairros em que as obras já podiam ter sido lançadas aliás as empreitadas estavam prontas e ao que sei não há dinheiro falando ainda ainda mais atrás vamos voltar ainda um pouco mais atrás o bairro de Arcozelo em Barcelos que o Vítor conhece bastante bem e que pertence ao Iru foi construído em 1973 é composto por 10 edifícios e 60 fogos ou seja pelo menos 60 famílias vivem lá como inclinas do Iru em 2017 foi iniciada a reabilitação integral dos edifícios fizeram-se obras fizeram-se ou estão a fazer se não tenho certeza se terminaram eu suponho suponho que por esta altura essas obras já estão terminadas fizeram-se então obras nas coberturas paredes e vão exteriores ventilação do interior das habitações áreas comuns infraestruturas de abastecimento de água gás elétricas e telecomunicações há 44 anos portanto desde que foi construído que não existiam obras neste bairro como é que se chega a este ponto? porque não haver dinheiro nos últimos 7 anos não justifica durante 44 anos não ter havido obras neste bairro pior do que esse bairro está o bairro de Dark em Viana do Castelo está em bem pior situação do que esse é muito simples quando de facto do ponto de vista da gestão não há um acompanhamento digamos uma gestão cuidada e aprofundada abrangendo todos os aspectos incluindo a cobrança de rendas e a atualização de rendimentos nós não conseguimos ir lá segundo dados do Iru conhece a história do bar da Cruz Vermelha Lisboa não conhece? não pois mas é que valeria a pena explique é dos bairros é um bairro social é um bar da câmara construído aí da câmara municipal e não do Iru é um bar da câmara municipal construído suponho que nos anos 60 pela Cruz Vermelha com apoio da Cruz Vermelha e que é gerido e ficou propriedade da câmara de Lisboa serviu para fazer relojamentos de muitas famílias que viviam ao que julgo na altura na Mosgueira e noutros lados também provenientes das demolições por causa da construção da Ponte Sobre o Tejo esse bairro esteve sem obras de conservação até agora e a conclusão a que a câmara chegou é que vai deitar aquilo tudo abaixo e fazer uma coisa completamente nova ao lado portanto estes problemas se for ver o bairro Portugal Novo em plenas oleias é um escândalo que ali se passa é um completo escândalo que ali se passa e no entanto é um bairro que é terra de ninguém é um bairro que está completamente ao abandono nós temos em Portugal infelizmente ainda muitas situações por resolver do ponto de vista habitacional mas houve uma altura em que houve mais dinheiro em que não estivemos em crise é só incompetência então? não é o acumular de problemas é tão grande que não foi possível ir a todos repara o programa especial de relojamento não chegou a ser acabado bem sei há uma série de municípios que não concluíram as operações de relojamento como é que é possível termos uma situação ter-se chegado a uma situação como a que existia em Val de Xixares no Seixal o bairro da Jamaica o bairro da Jamaica como é que é possível como é que é possível termos um segundo torrão da trafaria ali em Almada como é que é possível ainda hoje termos situações como a Quinta da Torre ou ainda Santa Filomena e outros bairros que há por aí é Santa Marta de Correios por exemplo são coisas absolutamente inaceitáveis o problema é que nós tivemos aqui um grande impulso a partir de 85 86 87 com as operações de relojamento que teve um grande incremento a partir de 93 que opera primeiro era o programa os chamados programas de médio prazo depois opera mas isto a partir de certa determinada altura perdeu impulso e portanto as coisas pura e simplesmente retrocederam e é pena porque neste momento por exemplo que era absolutamente essencial repare a ideia quem teve a ideia e propôs ao governo que fosse feito o levantamento que levou àquela identificação daquelas 25 mil famílias em condições precárias 26 mil quase 26 mil fui eu que tive essa ideia fui eu que apresentei essa ideia ao governo na altura e depois acabou por surgir por via até de uma resolução do parlamento agora a questão é que nós temos que dispor de verbas para atacar estes problemas e infelizmente o nosso orçamento de estado não tem dinheiro para isso e quando olhamos para o estado em que está o Serviço Nacional de Saúde aonde as carências são brutais e agravaram-se substancialmente quando vemos por exemplo o que se passa com a CP o que se passa por exemplo agora com os espaços sociais depois dos grandes anúncios dos espaços afinal descobre-se que não se está a pagar e lá vão os descontos quando nós vemos coisas destas é óbvio que a habitação fica para trás porque há aqui outras situações que acabam por do ponto de vista das prioridades serem colocadas à frente e essa é de facto uma pena porque nós não conseguiremos resolver os problemas de habitação em Portugal com anúncios com grandes proclamações com novas gerações políticas de habitação com leis de bases com grandes discursos sobre isso porque quando não há dinheiro não há política pública na habitação ainda em 2015 o Vítor disse numa audição junto da comissão que tratava do assunto da habitação na Assembleia da República que, estou a citar até ao final de 2017 contamos ter concluído o processo de recuperação destes fogos em mau estado estava a falar dos 1854 fogos que na altura se encontravam em mau estado em edifícios que eram 100% detidos pelo Iru estava a ser demasiado ambicioso fui ingênuo quando não previa que viriam as famosas cativações mas as cativações são a resposta para tudo isto as cativações são a explicação para havendo dinheiro havendo 18 milhões no cofre não se podia tocar no dinheiro são as cativações são a explicação para o que sucedeu quantos organismos públicos há por esse país fora que em resultado das suas receitas da sua atividade têm neste momento quantias significativas no banco paradas imobilizadas em que eles não podem tocar precisamente por causa do déficit à conta das cativações lê-se na carta aberta mudando de assunto em defesa da dignidade humana e do direito à habitação que foi publicada em março de 2017 nós moradores de alguns bairros autoconstruídos e de relojamento na área metropolitana de Lisboa decidimos dirigir-vos esta carta aberta na tentativa de denunciar e garantir que estas e outras situações semelhantes deixam de acontecer somos famílias inteiras confinadas discriminadas diariamente dentro e fora das nossas casas e sem quaisquer condições dignas de vida incluindo água luz ou saneamento além de tudo não somos tidos em consideração para nenhuma das resoluções fundamentais que tocam as nossas vidas e existência em suma não somos tratados como humanos para nós o direito a uma habitação condigna parece não passar de um sonho esta carta foi assinada pela Assembleia de Moradores dos bairros 6 de Maio na Amadora bairro da Torre em Louros o bairro de Jamaica do Seixal que já falámos aqui e Quinta da Fonte em Louros alguma vez visitou estes bairros ou reuniu com estes moradores conheço estes bairros com a palma da minha mão reuniu com estes moradores não também nunca me pediram reuniões vou ser absolutamente franco se me tivessem pedido teria reunido mas não houve interesse da sua parte em reunir tendo em conta que isto estava a acontecer nesses bairros não é uma questão de haver ou não haver interesse conforme compreenderá esse tipo de questões são questões mais até de índole política que eu atendendo ao cargo que desempenhava não devia agir nesse plano portanto eu conheço estes bairros com uma palma das minhas mãos deixa-me só dizer uma coisa aliás deixa-me dizer o segundo torrão da Trafaria Santa Marta de Correios já o deixo falar sobre isto não há não há situações destas das mais relevantes em Portugal que eu não tivesse o cuidado de as ter usado deixa-me só dizer-lhe uma coisa deixa-me dizer-lhe uma coisa Vítor já lhe deixo falar deixa-me só interrompê-lo por uma coisa na audição com moradores e associações pelo direito à habitação junto da Comissão de Habitação da Assembleia da República que é que foi em Fevereiro de 2016 portanto um pouco tempo depois do Vítor também ter ido a uma audição com a mesma comissão Rita Silva que faz parte do coletivo Habita disse o Iru nos últimos quatro anos nunca quis receber nenhuma associação foram inúmeros os pedidos que fizemos para ser recebidos houve da parte do Iru uma ausência total de comunicação com as associações com os moradores com que devia conversar está a mentir a Rita Silva? a Rita Silva não é uma associação vamos falar claro eu não sou ingênuo sei bem quem é a Rita Silva lamento aliás lamento aliás que ela não tenha querido assumir o seu lugar de vereadora na Câmara de Lisboa que era o que devia ter feito no caso da definição do Ricardo Roves claro se se candidatou devia ter assumido esse papel eu respeito e compreendo as várias opções ideológicas e os posicionamentos das pessoas uma coisa é reunir concessões de moradores por assuntos que têm a ver com o papel que o próprio Iru tem e trata nunca me furtei reuniões dessas nem eu nem os serviços e mesmo em situações em que eu não pudesse ou colegas meus ou dirigentes do instituto fizeram reuniões como nunca me furtei a visitar e a conhecer esses locais nunca até porque quero lhe dizer essa carta que leu de 2017 eu identifico-me totalmente com o que eles dizem não foi por acaso que em 1993 eu lutei como lutei para que o PER nascesse e na altura eu tive um papel nesse aspecto enquanto dirigente que estava no então IGAP portanto sei bem o que custou convencer o governo em 1993 quando aliás o programa já estava preparado há dois anos lá está na altura não havia ainda dinheiro para assumirmos o volume do que esse trabalho implicou se há coisa que eu acho como absolutamente central na política de habitação em Portugal é que nós jamais daremos o passo do ponto de vista de uma sociedade civilizada em letra maiúscula enquanto não acabarmos com estas manchas vergonhosas de pobreza e de miséria que temos em Portugal nós temos que acabar com esta realidade e isso só se faz com realojamento só se faz construindo casas arranjando casas realizando estas famílias em condições condignas mas respondendo à minha pergunta fazendo uma outra coisa deixe-me dizer-lhe que é gerir bem os nossos bairros sociais porque por exemplo se não fossem os bairros do Iroo não teria sido possível acabar com uma coisa vergonhosa que tinha 30 anos em peso da régua que era o bairro de barracas da comunidade cigana de Bagaúste ao pé da barragem de Bagaúste como não teria sido possível termos ajudado a Câmara do Porto a acabar com o bairro Nicolau nas carpas do Douro como não teria sido possível termos ajudado a Câmara de Odivelas e até a Câmara da Amadora e até a Câmara da Almada a fazer realojamentos de muitas famílias a viver em bares de barracas deixe-me dizer-lhe que uma das prioridades nas casas que ficavam vazias do Iru era precisamente o realojamento de famílias a viver em bares de barracas sempre demos prioridade a isto obviamente por questões até de proximidade portanto não 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 vou escamotear essa questão nós enquanto tivermos uma família a viver nas condições em que vivem as famílias dos bairros que a referiu eu não considerarei não me considerarei satisfeito com o desenvolvimento das políticas públicas de habitação em Portugal mas então não é verdade que decidiu não reunir-se com estes moradores e com estas associações? é verdade que eu decidi não reunir com a Rita Silva ok não é verdade que eu tenha recusado reunir com as associações de moradores porque até reuni com muitas delas ficou claro? depois do programa especial de realojamento ter sido aprovado em 93 mas agora deixa-me dizer-lhe uma coisa mas a Rita Silva reuniu com o Conselho Diretivo do Iru por acaso numa altura em que eu não estava será bom que isso também fique dito falando então de um destes bairros que é o bairro 6 de Maio na Amadora que nós também temos vindo a acompanhar dezenas de famílias esperam ainda hoje por uma alternativa de alojamento digna outros foram já despejados e vivem em casas de familiares casas de amigos alguns em situações até mais precárias como garagens uma pessoa vive numa mesquita a associação de moradores do bairro queixa-se que nem a Câmara Municipal da Amadora nem o Iru conseguiram resolver este problema até hoje porquê que não foi encontrada uma solução para estas pessoas? Todas as operações de realojamento dependem em primeiro lugar dos municípios Isto é Teria de ser a Câmara Municipal a fazer? Terá sempre que ser a Câmara Municipal respectiva a tomar a iniciativa porque do ponto de vista de ordenamento do território do ponto de vista de poderes para demolir do ponto de vista de desocupação são os municípios que têm esse poder o Iru não tem esse poder o Iru não tem poderes de polícia como têm as Câmaras Municipais e portanto qualquer ação do ponto de vista de realojamento para aí fora mesmo aqueles realojamentos que nós realizámos fizemos-lo por indicação das Câmaras nós nunca nos colocámos na posição de nos substituirmos às Câmaras à revelia das Câmaras fizemos-lo sempre em parceria portanto não é possível não é possível o Iru substituir-se à Câmara Municipal se a Câmara Municipal não quiser mesmo que o direito à habitação e à Constituição por exemplo no artigo 65 não estejam a ser respeitados no dia em que o Iru vamos ver essa questão é uma questão de ordem jurídica que pressupõe um juízo que nós não podíamos fazer que aliás hoje quem esteja no Iru não pode fazer esse é um tipo de juízo que não está na nossa na esfera do Iru fazê-lo agora quando uma Câmara Municipal decide que relativamente a um certo determinado núcleo de barracas realoja umas famílias e não realoja outras estabelece um critério para isso eu devo dizer que discutir várias vezes esse critério com várias pessoas e aquilo que me foi sempre assegurado foi que nunca haveria uma família que ficaria sem solução mas muitos dos casos que nos eram apontados eram de situações de famílias que tinham outras casas e portanto estavam ali à espera de apanhar oportunisticamente o comboio para arranjar uma segunda casa esta é o retrato que tínhamos por exemplo por exemplo chocou-me ver o caso destas duas irmãs 10 anos que aconteceu aqui há dias na Amadora daquelas duas irmãs que foram tiradas aos pais com a situação em que os pais viviam ao ter percebido que os pais viviam numa barraca no bairro de Santa Filomena que foi demolido ora eu tinha para mim que nunca uma família iria ficar numa situação desalojada e que a câmara estaria a assegurar isso ora neste caso neste caso pelo menos não terá sucedido o que é que possa ter acontecido noutros casos não lhe sei dizer posso lhe dizer é que houve muitos casos por exemplo da zona do Odivelas na pontinha mesmo de bairros da Amadora em que nós assegurámos o relojamento no plano integrado do Zamojão e portanto tratámos de corresponder às solicitações que nos foram feitas mas hoje acredita que a câmara municipal da Amadora retirou pessoas das suas casas e desalojou pessoas este exemplo destas duas jovens de 10 anos que nunca foram à escola surpreendeu-me porque não confere com aquilo que era a informação que nos era prestada relativamente às situações pela câmara lá está não é o Iru que pode ir a Lisboa a Amadora ao Seixal ou à Almada fazer aquele que é o trabalho que a respectiva câmara municipal tem que fazer não o Iru não se pode substituir às câmaras municipais neste papel no passado 7 de agosto foi promulgada a lei de base da habitação aprovada pelo parlamento em julho com os votos contra do PSD e do CDS e votos a favor das restantes bancadas isto é uma vitória para o direito à habitação em Portugal se é uma vitória é uma vitória de perro vamos não vamos ter não vou estar com mais palavras nós vivemos quatro anos de políticas de habitação em Portugal em que é absolutamente espantoso termos um conjunto de mentes brilhantes num grupo de trabalho de habitação no parlamento na criação de uma nova secretaria de estado de habitação com uma coisa pomposamente chamada de nova geração de políticas de habitação e que culmina agora nesta lei de bases de habitação para espremermos isto tudo e vermos que o resultado é zero o resultado de todos estes quatro anos de profusos anúncios muitas medidas muitas leis centenas de alterações a artigos e números e linhas do arrendamento o resultado é zero mas é contra que exista uma lei de bases de habitação ou é esta lei de bases de habitação que não resolve os problemas que devia resolver uma lei de bases tem que ter as bases da política não pode ter a política esta não é uma lei de bases da habitação esta é uma lei de política de habitação uma lei de bases da habitação tal como a bases do ambiente as bases do património cultural deve ser uma lei de bases tal como a de saúde deve ser uma lei de bases permitindo a qualquer governo depois desenvolver as suas políticas esta lei tem um problema deixa demasiados detalhes e demasiadas especificações para que depois possa resistir às mudanças de políticas repare na quase situação irónica que foi um ano depois da Helena Roseta ter anunciado a lei de bases nós termos assistido a uma ida da secretária de estado ao parlamento explicar que aquela lei que estava em cima da mesa não servia à política que o governo estava a seguir do primeiro texto que depois foi eventualmente mudado exatamente foi mudado não há dúvida de facto foram fazer uma outra lei alterando aquela e este problema que se verificou com um governo suportado por uma maioria que produz uma lei que não agrada ao próprio governo pior se tornará quando mudando os governos mudando as maiorias a lei pura e simplesmente torna-se inútil no passado de março no congresso da habitação em Cascais o Vítor diz que a lei de bases eu estou a citar é a lei mais inútil que eu acho que está a ser feita em Portugal a pergunta é só esta onde é que nesta lei estão os mecanismos de financiamento para arranjar dinheiro para fazer casas não vale a pena andarmos com grandes teorias e grandes elucubrações sobre direitos e o que quer que seja se não temos forma de concretizar isso esta lei de base segue uma enorme vacuidade desse ponto de vista não traz uma única solução para os problemas de financiamento uma única aliás é curioso um dos artigos que está lá já para o final dizer o governo assegurará no futuro as condições para pois vamos falar vamos falar então sobre as condições ou sobre os pacotes que o governo tem tem anunciado como sendo a resposta a isso em maio de 2018 o atual governo lançou um pacote de medidas que deu o nome de nova geração de políticas de habitação coordenados pela secretaria de estado de habitação que foi criada em julho de 2017 já depois e ao governo a meio e que é liderada pela secretária de estado Ana Pinho o objetivo para os próximos oito anos é estou a citar estou a citar a resolução do conselho de ministros aumentar o peso da habitação com apoio público na globalidade do parque habitacional de 2% para 5% o que representa um acréscimo de cerca de 170 mil fogos isto nos próximos oito anos podemos parar já aí para começar a dissecar esse número sim é que para passar de 120 mil para 290 mil fogos 390 mil não é? não, não 120 mais 170 dá 290 caramba eu não estou enganado para não não 120 mais 170 dá 290 sim eu é que estava enganado portanto 290 mil fogos a questão aqui é saber como é que eles qualificam e caracterizam estes 170 mil e o que é curioso é que aquilo que o governo veio dizer é que estes 170 mil eram fogos com apoio público ou seja não são fogos públicos são fogos com apoio público o que é que isto quer dizer? quer dizer que uma habitação que tenha isenção de IMI tem apoio público uma habitação que na compra tem isenção do IMT tem apoio público uma habitação que é arrendada em que os arrendatários têm o subsídio de renda da porta 65 jovem é uma habitação com apoio público ora nas estatísticas europeias os 2% de habitações de propriedade pública quando são apresentadas e comparadas com os outros países da Europa estão feitos com o mesmo conceito e o mesmo critério que é a propriedade pública aliás os dados que falámos mesmo no início desta entrevista do INE dizem que os 120 mil que os 120 mil fogos são propriedade pública são propriedade pública são propriedade chamada Estado é desonesto fazer esta absolutamente é uma trafolhice vamos falar com todas as letras isto é uma trafolhice vir dizer que se aumenta de 120 mil para 290 mil de 2 para 5% o parque de habitação pública e depois se descobre que afinal esse aumento não é propriedade pública mas com apoio público é preciso tomar-nos por distraídos obviamente eu tenho consciência que quem não é especialista neste setor e não conhece estas matérias isto passa ao lado como um grande anúncio e uma grande medida é uma trafolhice e é realista ainda assim 21 mil casas por ano com apoio público é realista fazer-se? o problema é que com este governo com as cativações deste governo é óbvio que é absolutamente irrealista agora se houvesse uma política séria e consistente por trás disto tocando as várias vertentes e não fazendo aquilo que esta política está a fazer que é privatizar as responsabilidades do Estado em matéria de rendimento que essa é outra parte que eu acho que é importante falarmos que é o que verdadeiramente um governo de esquerda com o apoio de uma maioria de esquerda no parlamento fez em matéria de rendimento foi privatizou as obrigações do Estado o que é espantoso é agarrar naquilo que são as obrigações dos senhorios e atirar para cima deles com o congelamento de rendas com os contratos vitalícios com uma série de situações que devia ser o Estado no seu papel social sejamos claros a habitação é um dos pilares do Estado social como é saúde como é segurança social como é saúde como é educação ora o que não se compreende é como é que quando chegamos ao pilar da habitação assistimos a estas manobras ora é os 170 mil fogos que não são públicos e o se usa aqui uma espécie de um truque com apoio público ou quando chegamos à matéria do arrendamento e assistimos àquela que é completa desresponsabilização do Estado que tinha inclusivamente uma lei aprovada para implementar um subsídio de renda e assumidamente não o quis fazer meter o subsídio de renda na gaveta já agora deixa-me dizer-lhe uma outra coisa porque a nova geração de políticas de habitação é um exercício teórico e académico fantástico é um verdadeiro conto fadas ok se nós quiséssemos agarrar naquilo e ter a branca de neve e muitos anões não são sete porque aquilo está cheio de anões ok a nova geração de políticas de habitação era um excelente conto fadas podíamos ir buscar os irmãos Grimm ou quem fosse para escrever uma coisa daquelas o problema é vamos traduzir isto em casas vamos traduzir isto em concreto vamos ao encontro de famílias que precisam de casa onde é que está o dinheiro onde é que está o financiamento para isto não está porque andamos desde o início a fugir desta questão tudo aquilo a que nós assistimos no arrendamento ao se privatizar a obrigação dos senhores e ao meter na gaveta o sucesso de renda com a nova geração de políticas de habitação com este conjunto fantástico de anúncios dos quais deixo-me dizer-lhe o caso de Pedrógão grande é a maior das vergonhas porque este país passou conforme sabe a matéria como é cara mas o caso de Pedrógão é o exemplo acabado como se privatiza por via da caridade aquilo que eram as obrigações da política pública do Estado quando o Estado devia ter-se posto em cima daquele processo e ter controlado aquele processo foi entregá-lo a IPSS às caritas e uma série de outras instituições que obviamente depois tiveram que seguir as suas próprias condutas e bem não critico isso mas no fundo o Estado emitiu-se do seu papel quando chegamos à nova geração de políticas de habitação e depois vamos à lei de bases repare como é que vai ser possível a um governo no futuro fazer uma qualquer política de habitação quando tem uma lei de bases que diz que tem que haver um documento de política nacional de habitação que tem que haver um documento de uma estratégia nacional da habitação ainda nem sequer percebi a diferença entre os dois e olha andei a ler e não consegui perceber para que é que são precisos dois mas esses documentos não existem não existe existe um plano nacional de saúde mental por exemplo existe uma estratégia nacional da habitação que este governo meteu na gaveta em 2015 quando chegou e é pena que eu tenha feito podia tê-lo alterado podia ter dito mexam aqui mexam ali meteu na gaveta surge a nova geração a nova geração não é nem um documento de política é nova a nova geração não aliás já está completamente de mente não é coitado acho que tem aqui um problema de digamos de envelhecimento precoce a nova geração é um ato de propaganda não vale a pena quer dizer é que estas questões não se resolvem com atos de propaganda os anúncios são muito bonitos quando se fazem pois não resistem ao tempo não resistem à prova do tempo se ainda estivesse no Iru o que é que achava que era importante fazer neste momento arranjar dinheiro arranjar dinheiro e arranjar dinheiro e é isto que não há nós precisamos de produzir casas sim estas famílias que vivem em barracas que fizeram esse documento que leu precisam de viver numa casa incondigna sim foi por isso que eu lutei imenso para ter o PER em 1993 foi isso aliás como vereador ainda na Câmara de Lisboa quando iniciei os processos de reabilitação da afemma moraria também lutei porque havia muitas famílias vivendo em casas antigas que são verdadeiras barracas não vale a pena alimentar ilusões uma barraca não é só uma barraca porque é uma coisa com ar precário há para aí muito prédio antigo e bem bonito por fora que são verdadeiras barracas por dentro não é possível quando nós estamos a lidar com famílias que não têm capacidade financeira que o Estado se demita do seu papel financiador do seu papel de interventor neste pilar do Estado Social e portanto o resultado a pergunta que se põe quantas casas é que este governo promoveu onde é que estão os resultados chave na mão ouviu falar não ouviu habitação vitalícia a famosa habitação vitalícia o direito de habitação duradouro porta de entrada primeiro direito renda acessível meu Deus a renda acessível tanto se falou de renda acessível o famoso fundo de reabilitação urbana o fundo nacional de reabilitação do edificado é uma sucessão infindável de anúncios resultados não há esta foi mais uma entrevista do Epenas Fumaça um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela muito obrigado Vítor Reis arquiteto ex-presidente do Iru muito obrigado esta entrevista foi preparada por mim Ricardo Seves Ribeiro pelo Pedro Miguel Santos que fez também a edição o Bernardo Afonso fez a edição de som a captação de vídeo e a fotografia a Joana Batista fez a edição de vídeo faz ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas Frederico Raposo Maria Almeida Margarida David Cardoso Mou Tafes Sofia Rocha e Tomás Pinho a música é dos Lotus Fever houve mais episódios em fumaca.pt no Youtube Spotify ou na tua aplicação de podcasts queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê se queres fazer parte da nossa comunidade vai a fumaca.pt barra contribuir até já é TENAS Fumaça que faz É apenas fumaça.